Famílias de indígenas venezuelanos encontraram abrigo em albergues públicos coletivos no Amazonas. No entanto, o que poderia ser a solução virou um problema. O MPF constatou conflitos frequentes entre os moradores do Estado, a administração dos albergues e os abrigados. Esses são os índios da etnia Uaral. Pessoas que perderam tudo na crise política, econômica e social que atinge a Venezuela e migraram para a capital amazonense em busca de comida e oportunidades no mercado de trabalho informal. Em 2017, o MPF no Amazonas expediu uma recomendação geral para adequar o atendimento aos indígenas. Embora acolhidos, eles reclamam da quantidade de alimentos distribuída, que consideram ser insuficiente. Como reflexo, os caciques encaminham mulheres e crianças para pedir dinheiro nos semáforos das avenidas. A comida, primeiro, chegava tudo direitinho. Agora, só que chega a comida, só um pouquinho. O recurso federal que o município recebeu, ele encerrou. Então, hoje, nós articulamos já, nós, junto ao Ministério da Cidadania, levamos ao conhecimento desde fevereiro, na verdade, desde dezembro, que nós já estaríamos com problemas mais à frente em relação à alimentação, por conta do número maior de acolhidos do que o nosso plano de trabalho previa. Os conflitos do Uaral vão além dos problemas com a administração pública. Tornaram-se frequentes os confrontos entre caciques e líderes de famílias. São mais ou menos 40 mil indígenas numa vasta região de inúmeros rios, na região do Delta do Orinoco, né? E, então, cada comunidade tem sua dinâmica própria. O ideal e o que os indígenas apontaram durante a perícia era a necessidade de locais mais separados que pudessem abrigar as famílias de forma independente e não de uma forma centralizada. Ao todo, 448 indígenas estão acolhidos nos abrigos dos bairros Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus, e no Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul. A expectativa é que a descentralização ocorra em até 60 dias. No documento a gente deixa claro que não vamos ditar como deve ser a política de imigração. Isso existem os técnicos, existem os especialistas nesse sentido. Mas como já foi definido justamente por esses técnicos, antropólogos, enfim, que o modelo descentralizado é o melhor para os indígenas do Aral nesse contexto, inclusive acaba sendo mais barato. Também a gente deixou claro que isso, esse modelo descentralizado na cidade, não impede a adoção de medidas de descentralização, inclusive no meio rural. Nós estamos fazendo todo um trabalho de conversar, de sensibilizar, para que nós possamos levar os indígenas, os que querem ir, para um abrigo na zona rural. Legenda Adriana Zanotto